Eu queria dar bom dia a todos aqui agora oficialmente e antes de qualquer movimento, qualquer gesto, qualquer palavra, nós gostaríamos, todos os componentes da mesa, de propor um minuto de silêncio por todas essas, um minuto de silêncio, né, de luto, pensando luto no mais amplo sentido que a gente conhece, pelas milhares de vidas aí perdidas desde o início da pandemia, sobretudo nessa última semana. Obrigado. Bom, feito esse movimento, então, esse não movimento, na verdade, né, eu queria me apresentar, me chamo Daniela Caronso, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós gostaríamos todos de agradecer a organização da NAMPARC, né, pela essa força, persistência, né, insistência em fazer esse evento, em realizar esse evento no meio dessa crise que nós estamos atravessando no Brasil. agradecer demais aos colegas de sessão pelo interesse e parceria aí de compor esse diálogo hoje. Essa sessão livre sobre os coletivos e insurgências é um modo da gente se fazer presente, né, da gente se fazer corpo coletivo, frente a esse desmonte, esse desmonte de políticas públicas, autonomia universitária, né, e esse conservadorismo aí que assume contornos absurdos, né, em pleno século XXI no Brasil, assim. Então, essa sessão é composta por mim, pela professora Ana Elisa Costa, da URBS, professor Jorge Bassani, da USP, professora Ana Luísa Nobre, da PUC-Rio, professora Flávia Araújo, da UFAL, e a professora Rita Veloso, da UFMG, que teve também, está com uma colisão de mesas e vai chegar, então, para a hora do debate. Eu peço licença, então, para todos os presentes, para introduzir algumas questões que nortearam a nossa escrita para a discussão que virá em seguida, juntamente com o debate, tá, vai ser bem curtinho. A discussão sobre atuação dos coletivos urbanos no território e o mapeamento, reflexão de metodologias de estudo sobre a cidade, decorrentes, correlatas, subordinadas a tal processo, é o objetivo da sessão. Ao assumirmos essa tarefa, também é objeto de discussão entender o próprio projeto, aberto, inacabado e derivante, como dispositivo de interlocução para a construção de outras realidades nas cidades e no território, que ajustem melhor as relações humanas em torno de um viver comum. Para atingir esses objetivos, alguns questionamentos orientaram os trabalhos a serem apresentados aqui. Como as insurgências instauram e ativam territórios outros? Como as experiências constituídas pelos coletivos urbanos convocam práticas projetuais mais focadas nos processos e conscientes das indeterminações inerentes ao urbano na contemporaneidade? Que modos de atuação profissional, estratégias, técnicas, instrumentos, posicionamentos, são convocados ao urbanista e arquiteto nesse contexto? Que conceitos e discussões extraídos de áreas afins, arte, filosofia, geografia, literatura ou antropologia, podem contribuir para a prática e reflexão projetual dos coletivos urbanos? É fundamental ressaltar que, ao abrir esses diálogos, reflexões e críticas a respeito da relação entre coletivos urbanos e possibilidades de um urbanismo insurgente, busca-se cartografar implicações e potências num fluxo contínuo e, acima de tudo, vigilante aos processos de apropriação conceitual e metodológica permanentemente instaurados pelo sistema capitalista neoliberal. Então, a partir dessas considerações, vou colocar aqui, comentar com vocês a ordem da mesa e a organização. A primeira apresentação, o professor Jorge Bassani, então, das Intervenções Artísticas à Ação Política Urbana. Em seguida, a professora Ana Luíza Nobre, com o trabalho Além do Urbanismo, do Chão ao Comum. Depois, a professora Flávia Araújo, com o trabalho Quando Elas Rasuram a Cidade do Pensamento Único no Novo Milênio. Em seguida, o meu trabalho, Reexistir, Práticas Narrativas de Emancipação. E, finalmente, a professora Ana Elísia Costa, com o trabalho Cai Lá, Um Lugar ou Outro dos Coletivos Estrangeiros no Brasil. Então, a ideia é a gente fazer uma apresentação em torno de 10 minutos. Se passar muito, pessoal, eu dou um alô aí, dou uma chamada, assim, e peço que a Ana, por favor, faça isso comigo, porque eu também costumo não me dar conta e me passar, então faça esse controle, por favor, quando eu estiver apresentando. Então, para a gente não se demorar mais, chamar o Jorge, então, para iniciar. Está contigo, Jorge. Obrigado, Dani. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro, agradecer a Dani e a Ana por coordenar essa mesa. É um luxo, um prazer estar em tão boa companhia e para essa discussão. Então, primeiro, agradecer muito. Todas as nossas conversas foram ótimas e hoje estou com uma expectativa muito grande. Eu vou, enquanto está aqui, fazer a parte de... Share screen. Está tudo ok? Tranquilo. Bom, pessoal, então, rapidamente, como a Dani falou, vai ser breve para abrir espaço e tempo para um debate posterior. Então, eu tenho 10 minutos, eu vou apresentar, na verdade, alguns tópicos que compõem o que eu gostaria de discutir acerca desse tema que a Dani apresentou, das intervenções artísticas, a ação política urbana. É o nome da tese de livre docência que eu fiz há dois anos atrás. E, na verdade, o que eu vou apresentar hoje é um viés, é uma fresta de discussão a partir das pesquisas que eu fiz para esse trabalho. Então, o mote é falar dos coletivos, da ação dos coletivos na cidade contemporânea, a presença maciça, inclusive, que eles estão sendo os coletivos nesse século. Então, eu parto primeiro de uma genealogia, eu estou falando de genealogia meio no sentido litiniano, de ir atrás das origens, das ideias que compõem, não só o ideário, mas a formulação, os enunciados todos, em geral, generalizando, dos coletivos de século XXI. Aí eu volto aos anos 60, que me conhece muito bem, o que foi recuperado de literatura dos anos 60. A gente pode chamar de terceira via, pode chamar de libertária, tem vários nomes para qualificar um pensamento de anos 60 que vai tendo um encorpamento até a virada de século. Então, são nomes como estão aí, Marcuse, Guattari, Foucault, Norman Brown, Deleuze. E uma retomada que eles têm no ano 90, muito específica, que é transformar essa filosofia, ciência política, muito complexa, em enunciados para a ação política. Então, assim, também lembrando, todos nós, inclusive, isso é bem a época que eu estava fazendo o meu mestrado, anos 90, Benjamin, toda a discussão em torno do Benjamin, da Escola de Frankfurt em geral, é a entrada contundente do Lefebvre nos debates a partir dos anos 90, do desconstitutivismo de Derrida, Deleuze e Guattari. Então, a partir desse ideário que eu vou pensar como se formulam os discursos dos coletivos. Aqui só para ilustrar todos esses personagens muito simpáticos que a gente acabou de falar, ou alguns deles. E pensar também num outro viés que, ao invés de uma genealogia nitiniana, é uma arqueologia foucaultiana, ir atrás de coisas, de materialidades, de discurso. Aí o retorno é nos anos 70, que é, na verdade, início, ou se configura o fechamento pós a movimentação de 68, e, ao mesmo tempo, o underground fica muito maçudo. E aí acho que, para a gente ilustrar o que é a década de 70, acho que nada é mais formatado em expressão do que os punks, não só com a filosofia do fast-self, mas também com as ocupações, com a presença na rua, com os pelotões, ou seja, com uma certa coreografia, cenografia e vestuário que fordece um discurso pronto, do ponto de vista enunciativo e do ponto de vista formal. Aqui também, só para lembrar, também, anos 70, que a gente está com dois megastars, o Kate Herring e o Basquiat, mas toda a cena de grafite também dos anos 70, que eu acho que o Baudrillard é um cara que conseguiu dar uma entendida disso como processo, inclusive, comunicativo e de chegada na cidade. Também nos anos 70, ainda pensando em arqueologia, tem, na verdade, internacionalmente, mas acho que Espanha e Brasil têm uma cena muito curiosa que é a formação dos grupos que atuam na cidade, grupos de artistas visuais. Aqui a gente tem algumas coisas do Encontro de Pamplona, na Espanha, tem o Fúria, tem o Augustin Barré-Escu, tem alguns grupos, e aqui de São Paulo nós temos o Três Nós Três, o Manda Rosa, o Viajou Sem Passaporte e tal. Acho que eu estou, na verdade, querendo mostrar um panorama de como as coisas saem de livros e de circuitos fechados das artes para as ruas, porque, logicamente, vai ser o tema fundamental ou até a estratégia fundamental da ação dos coletivos. Pensando nessas ações, eu acho que tem um outro dado que a gente tem que pensar para compor, primeiro, um imaginário de ação política, como que essa ação política tem uma penetração na sociedade, mas também como forma explícita de dar caráter performativo para a própria ação política. Eu separei três frames que a gente conhece muito bem e como eles montam uma cena discursiva, esses três momentos, com muitos links entre eles, mas, na verdade, com muitas porosidades ou com muita mais presença em cada momento, ou os acontecimentos que envolvem essas manifestações em cada momento. Então, a gente tem as manifestações de 60. As de 90, já muito marcada pelo ideário de Debord, de Lefebvre. Então, a cidade ganha, inclusive, um porte não só de passarela e de cenário, mas também de ação discursiva, e principalmente em 2010, que é isso no ápice da formatividade discursiva, embora também com uma dispersão de ideário muito maior. aqui só para lembrar a nossa cena de Brasil, nesse contexto, as manifestações de 2013. Então, a partir dessa genealogia e dessa arqueologia, eu começo a observar os coletivos a partir do começo desse século. O que fica mais presente é que tem grande parte desse discurso formado a partir de um pensamento das artes, das intervenções urbanas, das intervenções artísticas da cidade, uma pegada muito vincada dessa genealogia, dessas ideias. Acho que os dois nomes que exemplificam isso com mais clareza são Debord e Lefebvre. Deleuze e Guattari entram num viés muito específico, mas acho que Debord e Lefebvre são muito claros para a gente entender como essas coisas, essas teorias, esses pensamentos muito complexos dos anos 60 acabam virando slogan. E eu não falo slogan para diminuir a potência, eu falo slogan como processo mesmo de liquifazer essas ideias, de colocar ela num patamar que você mobiliza grupos e grupos sociais e até grandes massas em situações específicas. Aqui também tem duas cenas de Espanha e Brasil, mais especificamente de São Paulo, por conta dessa tradição dos anos 70, mas também porque se configurar, de certa maneira, um vetor, um apontar para uma possibilidade de trabalho. A Espanha, muito em nível para os países, aqui inclusive, latinamente... Trancou, gente? Já olhou nos escutas? Acho que caiu. Deu uma travada. Parou aqui. Tem o WhatsApp dele, talvez, para a gente mandar no grupo. Estou mandando uma mensagem para ele. e depois, E aí O carro Eu consegui voltar? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, que eu estava naqueles... rapidamente, então, me desculpe. Desses coletivos do começo do século XXI, acho que à direita, embaixo, tem uma coisa que acho que é bastante conhecida, que é a Frente 3 de Fevereiro, um coletivo de São Paulo que discute o racismo na intervenção Prestes Maia. Isso é 2003, provavelmente é o momento dessa inflexão entre movimento social e coletivos expressivos, para usar o nome artístico, aqui em São Paulo, comecinho do século XXI. A partir disso, desculpe, perdi um pouco, mas, de qualquer forma, a partir dessa genealogia, dessa arqueologia, dessa composição discursiva que os coletivos dão a partir do século XXI, a presença deles, como a gente já falou desde a apresentação da Dani, é muito explícita, muito contundente no cenário atual e, portanto, virou um certo procedimento muito reconhecível, seja ele em questão profissional, seja ele em posicionamento político, seja ele, inclusive, como opções estéticas formais, os coletivos viraram quase que uma marca, uma identificação de um modus operandi, que resultam em trabalhos muito distintos. Então, o que eu trago para essa discussão é que a gente está no momento, a gente vai começar a qualificar, já que os coletivos são tão presentes e um fenômeno tão reconhecível de atuação de várias disciplinas, mas, especialmente, de arquitetura e urbanismo nas cidades, a gente precisa começar a classificar, qualificar e identificar o que são os trabalhos desses coletivos. Então, eu proponho, a partir desses sete tópicos, a gente começar a pensar nessa qualificação, nessa classificação e nessa identificação de posicionamento urbanístico desses coletivos, a partir desses tópicos, como eles são capturados pela máquina e como eles viram, inclusive, essa marca enquanto processo, que é o ponto 2, de distinção para um consumo específico, para um consumo também qualificado. Tem até um orientando meu que chama isso de estética comportamental pós-moderna, esse consumo específico em algumas das grandes metrópoles. Depois, partir para as distinções profissionais, como eles atuam enquanto grupos profissionais, porque agora o são, uma grande parte deles, as distinções culturais, as distinções políticas e os dois últimos tópicos específicos, como a forma de atuação, o trabalho propriamente dito, que seria uma caracterização da inserção na sociedade. Eu volto até aqui. A gente tem aqui coletivos, como o do Largo da Batata ou do Minhocão, em São Paulo, que se formatizam de uma forma muito específica quanto aos discursos. E à direita a gente tem o trabalho do Contrafilé, no Jardim Miriam, essas duas fotos à direita, tem no centro o trabalho do 3 de fevereiro. Embaixo é o pessoal do Pilombac, que atua em Perus, em São Paulo, e à direita embaixo o Coletivo Ecoativa, lá no Grajaú, em São Paulo também. Essas coisas, e uma não ilumina a outra, e nem acho que tem que ser pensado. Se umas atingem resultados, do ponto de vista da expectativa de inclusão social, do trabalho da cidade, mais efetivo que outro, mas são posições completamente diferentes. Então, voltando, essa caracterização de qual é a inserção da sociedade, nesses pontos que mais ou menos eu apresentei, e a caracterização dos discursos. Isso é uma coisa que especialmente me interessa, como que esses conteúdos, essas formas criam tipologias específicas de ação de coletivos, como que a gente pode abordar, inclusive, o trabalho desses coletivos a partir de múltiplas chaves disciplinares, como a questão da arte, a questão da filosofia, da política, e especialmente para nós a questão do urbanismo. Ok, acabei. Foi no tempo, Dani, apesar da interrupção. Excelente! Agora fiquei até com medo da minha apresentação, de eu me passar, porque foi ótimo! Descontamos ali o momento que tudo sumiu. Está ótimo, obrigada, Jorge. Então, gostaria de chamar a professora Ana Luíza. Oi, bom dia. Deixa eu me arrachar aqui, só um segundo. Estão vendo, não é? Sim, vou ver direitinho. Bom, então, bom dia. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigadíssima, Dani e Ana Elísia, pela organização e pelo carinho todo ao longo desse longo ano, com o apoio que vocês deram e a coordenação toda no grupo de WhatsApp. Esse trabalho que vou apresentar está ligado a uma pesquisa em curso, que tem o apoio da FAPERJ e do CNPq, sobre a relação entre a arquitetura e o chão, explorando a multivalência de sentidos ligados ao chão e também as suas dobras semânticas, com solo, terra, quiso, pavimentação. Essa pesquisa foi iniciada a partir de um corpo a corpo com algumas obras de arquitetura contemporânea portuguesas e teve como objetivos iniciais basicamente adensar e atualizar o intercâmbio entre esses dois países que têm relações históricas entre si, contribuir criticamente para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, que a gente comemora no ano que vem, e identificar estratégias recentes em termos de arquitetura e urbanismo que pudessem nos ajudar a encontrar saídas para a crise urbana que estamos vivendo no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. Essa pesquisa foi se desdobrando em várias frentes. Uma delas foi desenvolvida como um pós-doc na FAUP, no Porto, com o geógrafo Álvaro Domingues, em 2019, e focou num estudo cruzado de dois processos de urbanização, de transformação urbana bastante intensos, ambiciosos e controversos, ligados à realização de mega-eventos internacionais nas últimas duas décadas. No Rio, a sequência de eventos que culminou, digamos assim, nos Jogos Olímpicos, de 2016, e no Porto, a iniciativa Porto 2001, que resultou da escolha da cidade como capital europeia da cultura. Eu procurei olhar para esses processos a partir do reis do chão, tomando como índice de dinâmicas urbanas, sociais e territoriais. Desse ponto de vista, o trabalho se inscreveu num quadro de um renovado interesse pela relação entre a arquitetura e o chão, ou pela relação entre o chão e a prática e o pensamento arquitetônico, urbanístico, paisagístico, contemporâneo, que tem ocupado vários arquitetos e vários pensadores nas últimas décadas. Mas esse assim chamado redescobrimento do chão vai muito além do campo disciplinar da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, claro, e se constitui simultaneamente como um tema teórico e político de uma agenda bem mais ampla que se cruza com o que Bruno Latour chama de retorno ao solo. É certo que hoje é impossível falar de chão sem considerar a crise ambiental, social e política que nós estamos vivendo. E também não há como dissociar o estudo sobre o chão hoje da consciência de que a terra é um recurso finito, por exemplo. E, no caso do Brasil, também uma das expressões máximas das desigualdades que nos constituem desde o período colonial. Nesse sentido, o pensamento do Latour se tornou referencial dentro dessa pesquisa porque abre uma nova perspectiva ao tratar da emergência de uma esfera política em que o terrestre não é um cenário da ação humana, mas é um ator político. Por isso, se a gente fosse reescrever a história da arquitetura e do urbanismo nas últimas décadas, do ponto de vista dessa relação com o chão, certamente acho que a gente teria um ponto de inflexão no MASP, projeto da Lina Bobarge, em São Paulo, nos anos 60, que abriu uma linhagem projetual, uma vertente forte no campo da arquitetura, não só no Brasil, que entende o espaço público como um chão livre, um chão livre e infinitamente disponível. Um pouco mais adiante, nos anos 80 e 90, eu localizaria um outro ponto de inflexão na produção teórica e projetual de arquitetos urbanistas como Bernardo Secchi e Nuno Portas, que incitaram o deslocamento do assento do objeto para o assento do desenho do chão. E, mais recentemente, acho que haveria uma outra inflexão, uma nova inflexão em torno da discussão sobre o common ground, o chão comum, que foi o tema da Bienal de Veneza de 2012, apurada pelo David Sheperfield. Desse ponto de vista, me interessa também considerar o chão como uma das formas mais tangíveis do comum, como um recurso primordial que pertence a todos e a ninguém, que é necessariamente partilhado e disputado, muitas vezes, por humanos e não-humanos que habitam o planeta, mas também como princípio, por excelência, da construção de alternativas ao modelo neoliberal por meio de práticas de partilha e cooperação. Então, isso abriu uma série de questões para mim, eu vou elencar algumas aqui. E será possível reorientar esse redescobrimento do chão para além dos impassos contemporâneos da arquitetura e do urbanismo, visando a construção de um novo sentido de comunialidade? Que meios arquitetônicos poderiam ser mobilizados ou podem ser mobilizados para subverter os novos cercamentos? Em que medida a dimensão do comum, quando referida ao chão, pode contribuir para repotencializar o sentido da arquitetura? E até que ponto o estudo de práticas socioculturais inscritas no chão, eu considero o chão um arquivo do mundo, até que ponto o estudo dessas práticas pode contribuir para destravar o nosso imaginário, tanto projetual, quanto político, quanto urbano nesse momento tão crítico. Essas questões encontraram ressonância no cruzamento de dois casos extremos, aproximados aqui também como um pouco uma provocação, que é o passeio atlântico no porto, que a gente está vendo à esquerda, uma intervenção arquitetônica, urbanística, paisagística e infraestrutural de grande escala, sobretudo em termos da cidade, tem 270 mil metros quadrados, aproximadamente, e foi projetada pelo arquiteto catalão Manuel de Solá Morales. E no rio, do lado direito, a gente está vendo uma imagem que corresponde a práticas insurgentes e pontuais, que eclodiram no bojo das manifestações de 2013, envolvendo a ocupação do espaço público. Aqui, mais especificamente, vou tratar do Ocupa Cabral e do Ocupa Câmara, respectivamente, no Leblon e na Cinelândia, ou seja, na zona sul da cidade, a zona mais rica da cidade, e no centro histórico da cidade. De um lado, portanto, a gente tem uma operação radical que envolveu um completo redesenho da frente marítima do porto, pelo prolongamento de um parque público até o mar, com a substituição de um aterro por um viaduto, a recomposição da topografia original, a reconfiguração dos espaços públicos, a criação de um estacionamento subterrâneo e um equipamento não funcional, o assim chamado edifício transparente, que buscou fazer um contraponto à iconicidade da Casa da Música, do Rencorras, também erguida no âmbito da Operação Porto 2001. O Porto Atlântico é um projeto bastante complexo, o passeio Atlântico, desculpe, é um projeto bastante complexo que envolveu enormes movimentos de terra para articular distintas escalas, distintos tempos, distintas cotas, e que, apesar de se inscrever na linhagem de uma tradição modernizadora, tem também um caráter inovador, que está em valorizar o desenho, a cota do chão, assim como boa parte dos projetos do Porto 2001, como a Marginal de Matosinhos, que foi redesenhada pelo Eduardo Souto de Moura, o Largo de Santo Ildefonso, que foi projeto do Fernando Cávara, e muitos outros. O Porto 2001, na verdade, foi concebido na esteira da Expo 98 de Lisboa, que foi concebida do ponto de vista conceitual pelo Nuno Portas, justamente com ênfase no desenho à cota do chão e visando aumentar a competitividade de cidades consideradas estratégicas dentro de Portugal continental. Já no Rio de Janeiro, apesar do boom de obras que a gente teve aqui entre 2009 e 2016, não há exatamente um projeto a ser apontado, mas interessaram essas ações críticas em relação aos grandes projetos, na verdade, e a lógica brutal dos grandes eventos. É, portanto, eu sei que é uma aproximação meio disparatada, mas, para mim, faz sentido na medida em que me permite pensar ao mesmo tempo a potência e a impotência da arquitetura, esse lugar perigoso, arriscado, para o qual o Corras tem chamado tanto nossa atenção. No caso do Ocupa Câmara, que a gente está vendo aqui, o movimento encontrou amparo na arquitetura e justamente na arquitetura eclética por conta de princípios compositivos bastante rigorosos de tradição clássica, como a hierarquia espacial, a simetria e a monumentalidade, que caracterizam o edifício-sede da Câmara, projetado na década de 1920 por Couché Memória. E essas fotos mostram claramente como a espacialização da ocupação se orientou por essa arquitetura, dividindo-se em dois ambientes simétricos, aqui no lado direito e no lado esquerdo, elevados em relação à Sinelândia, à Praça da Sinelândia, que abrigaram os espaços coletivos da cozinha, do lado de cá, e da biblioteca, do lado direito, enquanto o eixo central foi reservado ao estar. E na cota zero, ou seja, no chão da praça, se alinharam em faixas paralelas à escadaria e à rua, à rua da Rio Branco, as barracas, os dormitórios, fechando, no entanto, uma faixa para a circulação de pedestres. Eu considero essa ocupação uma lição de arquitetura, até do ponto de vista da relação, da leitura que se fez das cotas, na cota elevada ficaram os espaços coletivos, na cota inferior os espaços de intimidade, com a circulação livre para quem atravessa a praça. uma situação muito diferente eu encontrei no Ocupa Cabral, que começou com uma apropriação lúdica e afetiva do asfalto, mas foi sendo empurrado pelas forças policiais até se equilibrar muito penosamente sobre um canteiro de menos de dois metros de largura entre duas pistas carroçadas na orla da praia do Lebron. na ausência da arquitetura e, portanto, só havia o chão com uma superfície plana e levemente elevada em relação à via. Um chão que naqueles dias, naqueles meses, perdeu sua neutralidade, tornou-se habitável e fez brotar um novo e precário cercamento, um muro, na verdade, sob a sombra de quatro coqueiros. Tanto ou mais que projetos urbanos de larga escala, portanto, essas ocupações têm muito a nos dizer e me dizem muito, na medida em que me permitem problematizar procedimentos, discursos, abordagens e conceitos que se tornaram esquemáticos, inclusive o conceito do espaço público. E, ao mesmo tempo, indagar sobre o chão que seremos capazes de instituir e cultivar em comum. Afinal, qualquer resposta à pergunta do Latour, onde aterrar, passa por pensar com quem e como queremos viver, mas também como e onde pisamos, onde nos firmamos cotidianamente e como podemos construir e cultivar práticas coletivas ligadas a políticas não de Estado, mais cósmicas, não de força, mas de cuidado. Por ora é isso. Obrigada. Espero que a gente possa discutir mais. Obrigada, Ana. passar a palavra para a Flávia. Isso. Diferente do que foi colocado até aqui, eu não vou apresentar imagens por hora para evitar ser spoiler de publicações ainda que virão. Agradecer a Dani e a Ana por esse convite para a gente trocar a mesma ideia sobre insurgências e coletivos urbanos. É uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Agradeço todo mundo que está assistindo ou que em algum momento irão nos ouvir. Essa é uma das grandes vantagens desse modo remoto, de nos encontrarmos a distância, esses encontros e desencontros de tempos e espaços distintos. E aí a provocação que trago aqui para a nossa conversa parte das minhas próprias experiências enquanto mulher cisgênera, feminista, aliada da comunidade LGBTQ+, e com alguém com o pé no artivismo urbano. Então, são experiências vividas principalmente mais ao sul global, em cidades do norte, na região onde nasci, e do nordeste brasileiro, que é a região que escolhi para viver há sete anos aqui, mais precisamente em Maceió, a Lagoas. Então, como implantáveis brasileiras, desde muito jovem, eu senti no corpo que as ruas, os ônibus, as praças e os tantos outros espaços públicos da cidade, eles podem ser ambientes bastante hostis e violentos em vários sentidos que uma mulher ocupar. As estatísticas nacionais que tratam da violência contra a mulher e das inequidades de gênero, elas evidenciam ainda que o Brasil não é um país seguro para elas, as mulheres cis e trans, pelo contrário, caminha para a liderança no ranking mundial da violência contra a mulher, os assassinatos contra elas só crescem, principalmente nesse período agora que a gente está vivendo de crise, e apesar dos avanços nas leis, do aumento da representatividade feminina nos espaços de poder e decisão e de políticas públicas direcionadas às demandas das mulheres, às conquistas de muitas lutas dos movimentos feministas no país. E, falando um pouquinho do Pará, no meu estado natal, é um dos estados com maior casos de feminicídios na região norte e aqui em Alagoas, não é diferente, tem as maiores taxas de feminicídios do país. Então, com o tempo e com as experiências vividas no Pará, em Alagoas, que são estados marcados por relações coronelistas, patriarcais e bastantes machistas, eu fui entendendo que tratar de questões de gênero é inevitavelmente tratar de violência. E, ao mesmo tempo, eu acho que demorei para entender a dimensão da gravidade dessa situação que põe em risco as nossas vidas todos os dias, justamente por cruzar o caminho e por caminhar junto com muitas mulheres insubmissas, insurgentes e ativistas, inclusive mulheres que estão aqui hoje. Aqui o destaque também, entre muitas outras que eu poderia citar, as jovens mulheres com quem eu construo essa pesquisa desde 2018 no grupo de pesquisa Morfologia dos Espaços Públicos ali da FAUFAL, Dayana, Clarice, Amanda, Liris, Hilda e Mariana. Então, eu entendo que é tático para as mulheres esse cruzamento de caminhos entre nós, porque a ideia é mesmo formar potentes redes de apoio, principalmente redes de sobrevivência e resistência. E aí, os convictos a essas redes também se dão por meio de rasuras nos espaços públicos, físicos e digitais. são grafias feitas por meio de pichações com tinto spray ou canetão, lambi-lambi, adesivo, extensio, instalações. Aqui, rasurar os moldes de Derrida e citando o grupo de pesquisa Modernidade e Cultura, o GPMC do IPU, em conversas em 2013, a gente entende que rasurar é multiplicar interpelações, é arguir verdade, borrar fronteiras, tachar palavras, abalar estrutura, desdobrar e riscar essências, reescrever naturezas, instaurar errâncias, esvanecer origens, tornar destinos brumosos, desviar as de rotas e fazer espaço do tempo e tempo do espaço. Essas grafias urbanas, a partir das nossas investigações no grupo de pesquisa, têm aparecido com mais frequência e velocidade nas ruas de Maceió, principalmente a partir de 2013 para cá. E aí a gente entende que a tecnologia dos materiais, o surgimento e o barateamento das latas de tinta spray e, mais recentemente, o canetão de tinta acrílica, a internet, a facilidade com que a gente acessa esses materiais, a facilidade com que a gente nos conecta via redes sociais, contribuíram muito para aumentar essa velocidade e alcance desses encontros, fez mais caminhos se cruzarem em muitos tempos e espaços. Por isso, se tratam de rasuras fortes que fazem do espaço tempo e tempo do espaço, cria pontes entre mulheres que se fortalecem e se organizam, que desestabilizam e borram os valores dessa cidade neoliberal, cada vez mais comenta de nossas energias vitais, pegando aí um termo da Sueli Romini. essa cidade que opera numa ordem cis-heteropatriarcal e neocolonial. Mas sobre o que tratam essas grafias e o que elas rasuram por aqui, por Maceió? Essas grafias tratam do nosso íntimo, das nossas angústias, desabafos, gritos focados, mas, sobretudo, nas nossas reivindicações de decidir sobre os próprios corpos, da nossa liberdade sexual, pela ocupação e construção dos espaços públicos, pelas e para as mulheres. Então, elas rasuram os mecanismos neoliberais de controle dos corpos. Por isso, a intensificação de ficar mais, a intenção de ficar mais atenta a essas grafias, a fotografar, a buscar registros, a reunir e pensar coletivamente, junto com essas mulheres que a gente pesquisa juntas, sobre essas mensagens deixadas nos espaços públicos. E aí, a gente percebeu que as alagoanas não se calam, apesar de esse cenário bastante opressor, elas se organizam em coletivos, agem sozinhas ou em grupos, auxiliam umas às outras, criam e fortalecem essas redes virtuais e reais, principalmente nesse momento de pandemia. Então, assim, elas grafam em locais visíveis e de fácil acesso em áreas da cidade com maior fluxo e concentração de pessoas. O conteúdo dessas mensagens também varia a depender do bairro e da área da cidade. Aqui em Maceió a gente fala muito parte alta e parte baixa. A parte baixa é a área da planície litorânea, marítima, onde se concentram os bairros nobres e a parte alta do tabuleiro da cidade, onde se concentra uma população de menor poder aquisitivo. nessa parte baixa dos bairros nobres, a população ali é majoritariamente branca, com maior poder aquisitivo e as grafias dessas mulheres que a gente entende como mulheres jovens, brancas, classe média, média alta, elas tratam principalmente do aborto, da visibilidade lésbica, da preocupação com o meio ambiente e com as futuras gerações e sobre o direito de circular e ocupar com os espaços públicos. Algumas dessas artes urbanas que a gente encontrou, a gente percebe que necessitam de um maior tempo de execução. Então, isso sinaliza que talvez essas mulheres consigam autorização para fazer essas intervenções ou elas acabam não sendo notadas justamente por serem mulheres jovens, brancas, de classe média, média alta, fazendo arte, entre aspas, pelas ruas da cidade. Fazendo arte naquele sentido meio pejorativo, como as pessoas falam. Apesar disso, pelos relatos, a gente sabe que mesmo essas mulheres e suas intervenções artísticas serem mais presentes aqui na parte baixa, ainda assim, elas afetam as pessoas de maneiras positivas e negativas. Já no centro da cidade, a gente percebe o maior número de manifestações feministas, principalmente nos trajetos que correspondem às principais passeatas dos movimentos populares da cidade. Essas grafias, elas possuem características de arte urbana rápida, ou seja, elas não foram, a gente não encontrou artes de rua que demandem de um maior tempo de realização, como o grafite ou outras técnicas de moralismo que a gente percebe nos bairros nobres. Então, aqui na parte alta da cidade, a gente vê que se concentra uma população mais numerosa, majoritariamente negra, a população de mulheres negras se concentra na parte alta da cidade, com menor renda e escolaridade, e também onde se concentra o campus da UFAO, aqui em Maceió. E foi ali no campus onde a gente encontrou o maior número de grafias, mas dessa vez em espaços públicos mais íntimos, como os banheiros, os banheiros femininos. E nesse espaço público reservado e íntimo é que as mulheres escrevem anonimamente tendo certeza que serão lidas por outras mulheres e que provavelmente frequentam esse ambiente também todos os dias. A porta, a parede, o espelho do banheiro se torna uma ponte, uma rasura desse mundo e uma ponte para outras possibilidades de existência. Os temas que mais encontramos nessas grafias foram de cune emocional, relatos de aborço, abuso, aborto, desabafo sobre depressão, ansiedade e pensamentos suicidas, mas também a gente percebeu ajuda mútua e incentível ao amor entre as mulheres. Então, historicamente, aqui em Maceió, assim como em tantas outras cidades brasileiras, os espaços livres públicos são marcadamente masculinos. Aos meninos, as ruas, campos de futebol, feira, praça, quadra, praia, parque, bar, porto. Aqui o menino pode ser maloqueiro de gira que significa vagabundo, ou seja, o homem pode ser aquele que leva a vida errante, que perambula, que é vadio, mas pra menina se espera que ela permaneça num ambiente privado, que seja dócil, comprometida com a reprodução e criação dos filhos. Então, as mulheres ainda são vistas como seres que não podem circular por determinados espaços porque ele está pedindo, ainda em um constante silenciamento pelos seus direitos. e isto se vê pela velocidade em que acontecem as tentativas de afagamento das artes que visibilizam especificamente as demandas das mulheres e que expõem os tabus de uma sociedade neocolonial e patriarcal. Tanto no centro quanto nos bairros nobres a gente percebe que lambilambes feministas são arrancados, estenses feministas são riscados, fichações são ridicularizadas ou apagadas com tinta branca, muros com intervenções são derrubadas e instalações são arrancadas. Isto é, em Maceió as artes feministas de diversos tipos recebem constantemente atropelos em que a lógica machista continua a passar por cima. Porém, através das lutas e ocupações dos espaços públicos e predominantemente masculinos, as mulheres aqui em Maceió, assim como em muitas outras no mundo, têm conseguido acessar e modificar esses espaços de diferentes formas, sempre apresentando suas marcações na contínua luta pelos seus direitos. E aqui eu cito o coletivo Ateliê Ambrosina, eu vou deixar no chat aí o endereço do Instagram delas, que fundaram o coletivo para criar um espaço legítimo a fim de pensar pautas e lutas que elas sentiam falta na cidade, no Estado, principalmente com o ativismo. E elas se propõem a pensar o feminismo a partir não de palestras, de caixinhas, estou usando aqui as palavras dela, de conferências e seminários, mas nas palavras delas, da Bruna, que é uma das fundadoras, ela diz assim, que elas sentiram que deve ser a partir de uma coisa mais militante, uma coisa mais ativista, uma coisa mais livre, uma coisa mais polêmica. Então, elas sentiam falta desses espaços que podem potencializar aquilo que as mulheres já desenvolvem. Então, por isso, ainda de novo nas palavras dela, a gente optou não por trabalhar a questão do estado de sofrimento da mulher nas intervenções pela cidade, mas optaram por investir na potência, aliás, optaram por potencializar e investir na potência dessas outras mulheres porque a gente já se sente muito bem representada por outras instituições que atuam com esse estado de sofrimento e em busca dos direitos em cima disso. por isso, o nosso trabalho, o nosso trabalho desse coletivo é basicamente em cima dos direitos da visibilidade, da formação de lideranças, do protagonismo e da priorização das faltas das mulheres. E aí, eu encerro aqui a minha fala. Obrigada. Obrigada, Flavinha. Muito bom ouvir vocês, gente. Vou compartilhar a minha tela aqui, então. Vou iniciar a minha fala. Está dando para ver? Não enxergo vocês, gente. Tudo certo? Agora vi a Ana ali fazendo um joinha. Valeu, então. bom, essa pesquisa, então, ela é um fruto, uma consequência, um desdobramento das minhas investigações de doutorado finalizadas em 2017 e ocorre, então, desde 2019 no âmbito do grupo Margem Laboratório de Narrativas Urbanas, sediado na Faculdade de Arquitetura da URGS, e no PROPUR, o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano, e conta com o apoio do CNPq, as bolsistas de iniciação científica, e também da CAPES, em relação às bolsas de mestrado que, de alguma forma, os trabalhos de mestrado que se envolvem com essa pesquisa que eu vou colocar aí, em forma de flashes, um pouco, hoje. Então, eu vou iniciar fazendo uma contextualização, alguns conceitos que norteiam a pesquisa, e depois vou apresentar quatro momentos, quatro casos, que pode se chamar de coletivos urbanos, ou um desdobramento de um mesmo coletivo na cidade de Porto Alegre, antes e depois da pandemia. A modernidade deixou marcas na paisagem e naquilo que compreendemos como a sua dimensão pública. A tendência à privatização daquilo que é ou deveria ser comum na vida urbana dialoga com práticas de mercantilização do território e de controles institucionais cuja atuação sobre os comuns urbanos resulta em paisagens agenciadas como um produto de consumo. Uma vez que são recorrentes as críticas à homogeneização urbana ou apagamento das diferenças, entendes que atentar aos aspectos narrativos da paisagem urbana pode levar a um tipo de conhecimento que tensiona o modo atualmente dominante de operar o território. Essa tensão se apresenta ao focalizar os movimentos coletivos urbanos que reexistem em sua singularidade e inauguram práticas que reivindicam uma atualização da disciplina urbanística que legitime essas insurgências contra o modelo tradicional urbanístico. Perguntamos, então, sobre a dimensão pública e comum da paisagem, focalizando as narrativas cujos conflitos cotidianos são invisibilizados. Estabelecer um contato com essas narrativas é uma aposta que deseja deslocar o regime de autorização discursiva e romper com as discursividades dominantes que se sobrepõem às vozes ininteligíveis em suas variadas manifestações. A visibilização das subjetividades que constituem essas narrativas é um percurso necessário para entender as possibilidades e potências do urbanismo contemporâneo, qualificando as narrativas como dispositivos capazes de agenciar argumentos que transitam entre a precariedade dos corpos e os corpos em luta diária por existência. Diante de tal contexto, a presente pesquisa vem cartografando a cidade de Porto Alegre com alguns movimentos sociais em sua expressão enquanto coletivos urbanos. O objetivo dessa prática é cartografar processos de natureza complexa como as práticas inventivas e criadoras desses movimentos e coletivos enquanto uma racionalidade alternativa ao sistema neoliberal, lembrando aqui o trabalho do Dardoi Laval. Entendemos a metodologia da cartografia como um processo sempre aberto às contingências que agenciam os corpos e pensamentos em estado de investigação, reafirmando o compromisso ético-político com processos de emancipação dos sujeitos apartados das condições de bem-estar social e que lutam pelo reconhecimento de sua existência e cidadania. Na medida em que se reúnem os corpos na cidade fixos em forma de assembleia, em movimento, em forma de cortejo ou em estado de intervenção artística em espaços públicos, os coletivos urbanos fazem emergir as discursividades das margens sociais urbanas. Reposicionando os sujeitos na disputa pelo território, reconfiguram a dimensão pública da paisagem urbana e a própria ideia de margem. A pesquisa convoca processos narrativos entendendo a margem não como escassez e precariedade, mas na perspectiva de Bell Hooks como lugar de invenção e potência. A margem como um devir do urbano em sua faceta mais franca e transgressora. A margem como todos possíveis não relatados, sempre em disputa e em movimento. A ideia de corpo-território da pesquisadora Verônica Gago também nos permite entender a margem como um campo de forças potencialmente dissonante. O corpo-território como narrativa que transgride e desacata a cidade normalizada e prescritiva. O corpo-território como dispositivo conceitual do pensamento feminista nos oferece uma perspectiva de abertura à diferença, às subjetividades, às precariedades do viver. Nos desafia a construir processos de escuta atentos à outra e ao outro. Uma escuta disposta a mover a célebre arquitetura do saber científico colonial, patriarcal e universalizante. Se, por um lado, as questões que emergem dos coletivos em sua expressão no espaço urbano e discursivo transmitem publicamente a experiência cotidiana dos sujeitos de cujas existências o Estado e o mercado prescindem, por outro, em sua faceta interna, nas limiaridades entre academia, militância e comunidade, nos desloca para além de uma romantização dos processos de luta urbana. A composição de um comum a partir de heterogeneidades, como defende Dardoi Laval, é amplamente dissensual, é instável, movente, imperfeita e inacabada. Também desmonta a ideia de que nós, planejadores ou pesquisadores da cidade, devemos produzir um processo emancipatório dos sujeitos e comunidades negligenciados pelo Estado para operar um outro urbanismo. Se, de acordo com Rancière, o pensamento não é um atributo da substância pensante, mas um atributo da humanidade, trata-se de colocar-nos a serviço da emancipação, desmontando o status quo do mestre como detentor absoluto do saber e do aprendiz como aquele sujeito incapaz de aprender o mundo pela própria experiência. Em outras palavras, se os coletivos que reivindicam direitos urbanos em suas mais diversas manifestações estão pautando um modo ou outro de produzir cidade? Se a margem como potência e insurgência nos oferece novos contornos para uma teoria do urbano, me parece que as ações de planejamento do projeto devem iniciar por uma escuta qualificada, modos de escuta capazes de convocar o projeto urbano como ação contínua, mais que como solução acabada. Então, a partir dessas questões, eu queria trazer essas quatro ações, na verdade, uma mesma ação que se desdobra em quatro momentos. Então, aqui a imagem do cortejo de cidadão, essa atividade ocorreu em julho de 2019, logo após a demolição de uma ocupação em território ancestral afro-indígena de Porto Alegre. Esse edifício era um edifício público e essa demolição não só ocorreu fisicamente, como provocou uma desmobilização geral de todos os grupos e coletivos que, de alguma forma, agenciavam esse processo de luta pelo direito à moradia e direito à cidade. Então, a partir desse ato simbólico do Estado, nesse momento, vários coletivos desses já reunidos e outros que se aproximaram realizaram um cortejo, que a gente chamou de cortejo de cidadão, fazendo um percurso pela cidade de Porto Alegre em vários edifícios públicos que fazem parte de uma lista de 1.400 imóveis da cidade de Porto Alegre públicos e que estão atualmente à venda para o mercado. Então, a prática narrativa que se desenrolou nesse cortejo, foi uma teia de palavras, onde a pergunta era qual o significado da ocupação para si e para o seu grupo. Essa teia de palavras resultou num emaranhado de fios que foram dispostos sobre esse muro de concreto que cercava o terreno com todo o material de demolição. E, dali em diante, esse foi o primeiro ato do cortejo e, dali, se seguiu para outros locais da cidade. Esse momento, o cortejo de cidadão e os grupos que se reuniram ali acabou se desdobrando em dois grandes outros coletivos na cidade de Porto Alegre. Um chamado Atua Poa, que é um coletivo de vários movimentos sociais, grupos de pesquisa, grupos de extensão, escritórios de arquitetura, entidades cívicas, em torno da luta pela revisão participativa do plano diretor. Nesse momento, a gente enfrenta, então, o processo de revisão e esse grupo vem atuando de várias formas, tanto em movimentos como esse do cortejo na rua, como a própria ação política com o Ministério Público, a fim de barrar diversas ações do Estado em relação à revisão do plano diretor, muito mais voltada, então, para os processos de mercantilização do território. Então, o Atua Poa se desdobrou a partir daqui e o outro coletivo que nasce também nesse momento, um coletivo chamado Fora dos Muros, que é formado por grupos de pesquisa e extensão da URGS, escritórios de arquitetura, coletivos de jornalismo independente e algumas comunidades vulneráveis. Nesse segundo momento, então, esse trabalho chamou Monumento à Cidade, é um trabalho que foi realizado pela arquiteta Lívia Queixi, Pedro Legerini, em conjunto com o Margem Lab, nosso grupo de pesquisa, no âmbito da Fora dos Muros, e consistiu, então, no na edificação de uma grande, uma espécie de edifício de andames com uma tela semi-transparente em torno de uma estátua equestre de um general da Revolução Farroupilha, onde foram projetados várias cenas e áudios das remoções forçadas que estavam ocorrendo naquele momento. Isso aconteceu no último dia do Congresso Brasileiro de Arquitetos, em outubro de 2019, e foi o único momento em que as vozes das comunidades, as vozes inteligíveis, as vozes que não aparecem, foram escutadas durante esse Congresso que estava discutindo justamente a cidade democrática. Então, foi uma experiência interessante, onde algumas comunidades puderam estar ali e ver as suas vozes sendo projetadas naquele momento num ambiente de praça pública, mas extremamente elitizado pelos personagens, arquitetos que nós somos nesses momentos de Congresso. Então, foi um momento bem impactante e que teve também, seguiu com alguns desdobramentos em seguida. cartas da periferia, então, já é um terceiro momento do coletivo Fora dos Muros, onde foi um processo, na verdade, continuado de escuta, direcionado especialmente às comunidades periféricas, num momento de luta pelo direito à cidade durante o processo pandêmico. Então, esse podcast foi agenciado entre as comunidades e os coletivos de forma absolutamente virtual. Houveram seis episódios onde se colocou principalmente as vozes das pessoas, contando como estava sendo a experiência da cidade naquele momento e problematizando, enfim, a situação em que se encontravam esses territórios periféricos durante a pandemia, não só as reivindicações, as dificuldades, mas também as suas mobilizações. Não só o resultado no podcast, mas entendo que o processo desenvolvido entre os coletivos foi o que de mais rico a gente encontrou, justamente porque ali, nessa formação e nessa tensão entre academia, militância, comunidades, é que a gente percebe o quanto a gente ainda tem que andar nesses processos de mobilização conjunta, nessa criação desse comum a partir de diferenças tão acentuadas entre esses saberes. E aí, por último, as oficinas de narrativa popular, e já estou terminando, as oficinas de narrativa popular, então, na verdade, foi um desdobramento também desse podcast, né, numa conjunção aí entre a ONG Habitar para a Humanidade, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, o IBDU, Observatório das Metrópoles, BR-Cidades, organizaram um projeto de monitoramento de algumas cidades brasileiras, algumas capitais brasileiras, em relação às consequências da pandemia nas periferias dessas cidades. E se, a partir desse processo de monitoramento, cada uma, o resultado, né, desse projeto de monitoramento, para cada uma dessas cidades, que foram cinco, me parece, saiu um resultado específico, né, então, por exemplo, São Paulo saiu a questão das pessoas em situação de rua, Porto Alegre saiu a questão da desigualdade digital. Então, foi encomendado por essa organização, essa articulação, um vídeo documentário de dez minutos que fizesse referência, então, a essa questão da desigualdade digital durante a pandemia. e, para isso, o Fora dos Muros e o Margem Lab, então, desenvolveu o que a gente chamou de oficinas de narrativa popular, que era justamente encontrar modos, né, de narração e escuta e a formação de narradores que tivessem o objetivo de configurar uma rede de comunicação popular, operando um movimento de emergência das vozes, né, que resistem nesses territórios. Então, essa produção de narrativas gerou vários encontros, né, entre as comunidades, também, de forma absolutamente virtual, e foi um trabalho bastante bacana, assim, que deu a ver, mais uma vez, essas diferenças, né, entre esses saberes, né. Com isso, comentando isso, queria trazer, então, que a partir dessas práticas, né, a gente está entendendo esses coletivos urbanos como campo de forças dissonantes, né, a narrativa como um percurso para entender, compreender, militar junto com os coletivos urbanos, e um devir margem, né, como posicionamento ético-político do urbanista nesse momento. São essas as questões que eu queria trazer. Obrigada. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu chamar a Ana, diretamente. Não sei se me passei, gente, no horário. Está sem som, Ana. Desculpem. Estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo, só não estamos enxergando o compartilhamento. Bom, enquanto vai abrindo, meu nome é Annelise Acosta, sou professora da URGS, e o trabalho que eu vou apresentar, ele é um produto de um pós-doutorado, de uma pesquisa de pós-doutorado, que eu desenvolvi em Lisboa entre 2019 e 2020, em plena pandemia. O objetivo desse trabalho inicial era mapear a atuação dos coletivos em Lisboa, especificamente na freguesia de Marvila, que é uma área pós-industrial, mas tentar fazer essa análise não só a partir de um enfoque racional, não só elaborado no intelecto, mas também a partir do que é sentido no corpo, no embate direto com os coletivos. Daí resultou vários contatos com alguns trabalhos, contato e articulação com alguns grupos, como o Baldi, o Resto do Chão, e o Left Hand Rotation, que eu vou apresentar alguns documentários que eles desenvolveram no Brasil. Eu começo essa apresentação com um trecho do Didi Uberman, de um texto que ele analisa o Terra em Trânsito, do Glauco do Erroche, porque foi um texto que me atravessou, ele não está no resumo, eu acho que o resumo tem muito tempo que foi feito, e entre a elaboração do resumo e o que estamos vivendo agora, a gente está tendo vários atravessamentos. E é a partir desse texto do Didi Uberman que eu vou estruturar a minha fala. Então, eu tenho a impressão de que as raízes vêm a mim, sugerindo daqui e dali, e me obrigam constantemente a me perguntar por quê, para que eu vim aqui em vez de ir por ali. Não vou agarrar as raízes, portanto, são as raízes que me surgem sobre os meus passos para modificar radicalmente o meu caminho. Então, esse trabalho, na verdade, foi um acaso, ele surge no meu processo de vivência em Lisboa, na tentativa de me integrar nas dinâmicas da cidade. Os documentários que eu analiso são produzidos por um coletivo espanhol chamado Left Hand Rotation, que produziu três documentários no Brasil entre 2007 e 2011. Esses documentários, desculpa, esses documentários fazem parte de um projeto ambicioso do coletivo que chama Gentrificação Não é Nome de Senhora, e que envolveu atuação em 15 países. O meu contato com Left Hand Rotation veio da participação em práticas artísticas que eles promovem. Eles são atuantes, muito atuantes, nos movimentos de luta pela moradia em Lisboa, junto a outros grupos, como Stop Despejos e Habita. E veio também da participação em eventos que eles promoveram de divulgação dos documentários, a partir dos quais eu tive possibilidade de entrevistá-los e interagir via mensagens, enfim. Na ausência dessa relação de espaço-tempo desses grupos, desculpa, eu queria ressaltar alguma coisa que me parece importante. A reflexão que eu coloco ressalta a discussão dos documentários a partir da dialética de atuação estrangeira, quando tensiona o ideal original dos movimentos ativistas de desenvolver práticas territorializadas e lentas. Na ausência dessa relação espaço-tempo, o grupo propõe um método de aproximação na realidade alheia. Para legitimar um lugar de fala ou outro, constrói redes preliminares de contatos e promove workshops e práticas artísticas que envolvem especialmente técnicos e líderes comunitários. São as narrativas desses eleitos que figuram na edição dos documentários, mesclados com imagens espetaculares, entre aspas, de territórios em conflitos. As comunidades locais são, portanto, duplamente apartadas do workshop e da tela. As suas próprias narrativas são imudecidas a despeito do potencial das mesmas. Temas que eu acho que a Daniele tem pautado e outras mesas que aconteceram durante esse evento abordam com bastante intensidade. Nesse ponto surge uma das muitas bifurcações na ação do Left Hand Rotation e talvez de vários outros coletivos. De um lado, é quase inquestionável o papel dos documentários na denúncia de danos, o que é potencializado por debates públicos e compartilhamento em redes. De outro lado, a articulação entre lugares de fala e discursos me leva a questionamentos que elaboro a partir das provocações do próprio texto do Didi Ubram. A radicalidade das raízes estaria ali e não além, justamente sobre os nossos passos, em volta de nós, e não no céu das ideias, e não no fundo arquetípico de alguma vontade verdadeira. A radicalidade é uma questão de raiz, questão do vivente e da terra. Não temos necessidade de alguém que profetize radicalmente a nossa experiência de cada dia. Por isso, desconfiemos de discursos grandiosos que começam por decretar o desaparecimento, sem nenhum resto, de toda sorte de coisas. A experiência, o gosto, a vida verdadeira, a moral, política, a poesia. Restos sempre haverá e a gente lida com eles. aliás, é com restos que se fazem as sopas. É na perspectiva de como fazer sopas que emerge a minha fala. Entre a denúncia e a instrumentalização para lhe lidar, superar os restos da denúncia, qual o papel das ações do Left Hand Rotation e de todos os coletivos, diante do desejo fundador de emancipar. Uma possível instrumentalização não estaria em dar autonomia ao vivente para ver, por meio das práticas, e por si só amarrar, e por que não discursar, apropriando-se dos meios de captação, edição e divulgação dos documentários, sem a necessidade de mediação de um coletivo? Não seria o pré-documentário e o próprio documentário processos formativos para enfrentamento do pós-documentário, das sopas por fever, dos filmes por vir? Ao silenciar os viventes ordinários e destacar os lugares de fala de técnicos e líderes, o Left Hand Rotation, mais do que só denunciar, não estaria buscando validar, afirmar um discurso arquetípico, grandioso, consensual entre pares militantes? Sem respostas, retorno ao Didi Uberman. As raízes procedem por soma, sem dúvida, mas também por divisões. Já não sabemos bem, portanto, se elas reforçam a árvore e o solo com efeito de estruturações progressivas ou se enfraquece com efeitos de destinações intermináveis. De qualquer modo, um pensamento radical deveria ser um pensamento das redes, que num ponto fazem bifurcar e no outro criam contatos. Acho que, entre latências e lacunas da atuação específica do Left Hand Rotation e de outros tantos coletivos apresentados hoje, é o que se tenta esboçar aqui nessa sessão. De certa forma, estamos sendo radicais. É isso que eu gostaria de trazer para o debate. Obrigada. Obrigada, Ana. Ana, tu quer fazer alguns links entre as falas? Não sei, ou a gente abre diretamente para o debate? Pela hora, eu acho que é melhor a gente abrir direto para o debate, Dani. O que você acha? O que o resto da mesa acha? 10h23. A gente já tem três inscrições. De repente, a gente já começa pelo debate, né? Aí vai abrindo aí as falas de todo mundo. Então, Luísa? Olá! Vou abrir aqui a minha câmera parabenizar todas as apresentações. Oi, professora Ana Luísa. Deixa eu me organizar aqui, foram muitas falas bacanas. Eu fiz algumas anotações. A minha pergunta é principalmente para a professora Ana Luísa. É muito triste não poder estar com todo mundo, pessoalmente, onde a gente encontra as pessoas. A professora foi da minha banca de qualificação do mestrado, deu muitas contribuições, agora eu já terminei o doutorado e é muito bom poder te ouvir novamente. Eu ouvi recentemente um podcast que você deu uma entrevista. Depois, se quiser falar o nome, eu esqueci alguma coisa atlântica. Talvez as outras pessoas possam querer ouvir também. Bom, a minha pesquisa sobre o metrô, então essa ideia do desenho do chão é muito cara para mim. O primeiro questionamento que eu queria trazer era a sua opinião sobre o chão, a história do projeto do chão e a intervenção do cotidiano, do chão comum na história da arquitetura. Por que você acha que isso está mais em voga agora, se isso não havia antes ou se havia mais com outras abordagens na história recente da arquitetura? Tenho pensado muito que a gente questiona o lugar da arquitetura na cidade e, por outro lado, eu tenho tentado pensar muito qual o lugar da cidade na arquitetura e, quando você fala, achei muito bonito, onde nos firmamos cotidianamente e eu fico pensando nessa construção de valores, sobretudo, em seguida, foi a fala da professora Flávia que trouxe muito esse lugar das classes marginalizadas na sociedade e, recentemente, uma amiga minha que é médica de família comprou um carro para ir para o posto e uma amiga comentou que eu acho que te vi na rua e ela disse não me viu porque eu não ando mais na rua, não estou mais na rua e é claro que a gente não precisa da minha amiga para pensar sobre isso, mas me trouxe essa reflexão especialmente por ser uma pessoa que escolheu se dedicar às camadas mais pobres da população com a medicina de família e o quanto essa noção ainda é forte do carro como uma ascensão social de alguma forma e o não estar na rua. então quando você fala do chão e do espaço comum onde nos firmamos cotidianamente coletivamente e aquelas ocupações no Rio eu fico pensando desse lugar da cidade na arquitetura do projeto de um espaço onde possamos estar coletivamente mas que sobretudo possamos querer estar coletivamente acho que essa é a chave onde a arquitetura ainda não alcança essa formação de uma concepção de valor cultural e coletivo de querer estar em coletivo porque enquanto apenas as camadas marginalizadas lutarem pelo seu espaço e a sua visibilidade no coletivo e as camadas mais ricas enfim quererem se excluir desse espaço coletivo como que a arquitetura e a arquitetura pública vai dar conta disso né acho que tem um um curto circuito nesse lugar enfim peço desculpa eu estou um pouco nervosa eu estou me sentindo no apocalipse eu sou da geração que viu o impacto profundo armagedor eu estou vendo um meteoro aqui chegando na janela então é um pouco difícil organizar as ideias mas de qualquer forma parabenizar aí a todos é obrigada Luísa Dani e Ana eu não sei tem quatro pessoas inscritas e a gente tem meia hora eu não sei se era melhor de repente fazer duas perguntas não sei ou a gente responde uma por uma para garantir que todo mundo faça pergunta tenho dúvidas acho que é uma boa acho que a gente pode fazer as duas perguntas e aí joga mais uma pergunta e a gente responde isso acho uma boa então é Lúcia né sim bom dia a todos em primeiro lugar eu quero parabenizar a iniciativa dessa sessão acho que o comum ainda está tomando um lugar muito pequeno no nosso pensamento arquitetônico urbanístico porque eu praticamente hoje não estou vendo outra saída apesar de hoje em dia mesmo durante a pandemia a gente está construindo um comum muito mais virtual mas toda a ação política está meio assim a gente desesperado como é que tira o Bolsonaro se a gente não pode ir para a rua e acho que o comum se insere um pouco eu tenho eu estou dando agora até uma disciplina sobre o comum no PT da UF e a gente tem se debatido muito sobre as questões teóricas e tal mas a gente tem tomado muito o comum na vertente política o que que nós arquitetos urbanistas fazemos aqui no Rio especialmente eu participei da campanha da Benedita e a gente propunha o grupo de arquitetos urbanistas da campanha a retomada dos espaços públicos dos equipamentos públicos por pelos coletivos até mesmo pela iniciativa governamental porque o Rio de Janeiro hoje ele é tomado pelas milícias e tráfico a gente 72% do território está sob o domínio da milícia e do tráfico então a gente precisa retomar essa dimensão do comum a partir da base de outra maneira enfim mas a minha pergunta eu quero muito parabenizar o Jorge um trabalho maravilhoso até já pedi a ele no privado para me mandar a apresentação por muito curiosa com a defesa dele mas eu tenho uma pergunta específica para a Dani por causa dessa minha atuada mais política pelo momento em que ela menciona muito rapidamente como o planejamento urbano não deve se posicionar perante o Estado é o momento logo antes de ela citar o Rancière mas foi tão rápida a colocação que eu não entendi bem qual que foi a posição que ela defendou eu queria que ela repetisse aquele pedacinho para a gente obrigada quer iniciar então Ana a gente faz agora uma rodada também se mais alguém quiser comentar pode ser Luísa então obrigada pela pergunta eu vou ter que responder muito rapidamente mas depois eu estou à disposição para a gente conversar sempre a gente tem que achar agora um jeito mais fácil agora no Zoom mas em primeiro lugar eu queria dizer assim que o o olhar sobre o chão é que assim talvez seja recente eu estou lidando com com essa emergência na verdade do chão como um tema que é um tema central ela travou? Travou só queria comunicar que a Rita está na sessão ela ingressou e disse que vai ficar aqui quietinha mas não Ritinha acho que a tua posição teu posicionamento aí é bem-vindo gente que bom que deu tempo nossa estou aqui deixa eu fazer a rodada de perguntas depois eu se quiser algum professor passar porque de repente quando a Ana voltar ela retoma acho que é melhor Dani você poderia responder a segunda pergunta eu acho que a Lúcia sim deixa eu me achar aqui gente sim obrigada Lúcia por trazer sim é tão rápido eu também achei que passei muito rápido ali pelo Rancière mas a ideia o que estava dizendo ali é que a gente entende a metodologia então como um processo aberto sempre as contingências que agenciam os corpos e pensamentos em estado de investigação e aí eu trago o Rancière na perspectiva ali do mestre ignorante quando ele ele traz ele problematiza a ordem explicadora do mundo pontuando esse papel do mestre que tudo sabe e aquele que tudo recebe assim então a gente tem trabalhado no grupo de pesquisa esse processo de emancipação principalmente no reconhecimento de que a gente não tem nada para levar isso não significa nos eximir do nosso papel enquanto pesquisador enquanto pensador da cidade né mas se colocar num processo de escuta permanente assim e de inter-relação de uma produção com esses coletivos muito mais do que uma sobreposição assim era mais ou menos nessa perspectiva que eu estava trazendo o Rancière assim sem querer colocar sem nos colocar né acho que quando eu trouxe aquela antes de iniciar ali os atos eu coloquei aquela colagem ali falando então de deixa eu voltar ali na ai gente é tão rápido fico assim numa pressão desculpa perguntando antes de você mencionar o Rancière você mencionou alguma coisa da posição nossa em relação ao estado em relação ao estado antes do Rancière antes da metodologia não tô encontrando Lúcia eu vou procurar aqui pra liberar o pessoal e te mando aqui no chat beleza a Ana Nobre voltou? não quem sabe a gente abre as outras perguntas e acho que a gente esquenta mais o debate pode ser? isso pode ser acho que é o Paulo Reis oi bom dia a todos adorei a mesa e morrendo de inveja porque poderia estar aí mas como tinha limite nas sessões eu não pude participar com vocês mas me sinto completamente contemplado nas falas de vocês e a minha pergunta pra não tomar muito tempo também é pra todos assim que na verdade é uma inquietação que eu tenho vocês conhecem a minha pesquisa que é na arquitetura a gente tem o campo como central na arquitetura como urbanismo a questão do projeto e quando a gente vai pra crítica a gente vai pra crítica da realidade urbana que a gente está inserido então parece que a gente produz uma crítica à realidade e depois quando a gente projeta a gente projeta dentro dos moldes ainda muitas vezes modernistas que a gente aprendeu nas escolas de arquitetura então é uma provocação eu queria saber como é que vocês entendem essas práticas insurgentes e práticas artísticas não só como um potencial crítico desse fazer arquitetônico mas também como é que isso altera nas nossas salas de aula e nos bancos escolares das ações de projeto como é que essas ações repercutem de fato no fazer projeto arquitetônico é aberto para todos antes da pergunta eu queria falar disso posso posso começar Dani por favor a vontade Jorge por favor estou aqui tentando responder para a Lúcia porque ontem também a gente Paulo a gente falou um pouco disso ontem ou foi anteontem eu nem sei como é que está antes de ontem antes de ontem de ontem Paulo essa pergunta me toca especialmente acho que quando eu trago que a gente tem que começar a entender o trabalho dos coletivos tudo isso que nós vimos hoje a gente fica até com um certo pensamento positivo em ações que nós podemos fazer que mobilizem e eu estou falando nós sociedade em geral e acho que todas elas em massa em rede podem formar a médio prazo a longo prazo um corpo de resistência mesmo um corpo de atuação resistência é uma palavra muito contaminada mas um corpo de ação mesmo sobre a cidade em diálogo com as instituições mas que seja eminentemente feito de baixo para cima agora como isso acontece no nosso trabalho diário na formação nas nossas faculdades eu acho que é uma questão que eu gostaria muito de discutir discutir inclusive porque eu gostaria de achar caminhos para isso a gente tem obviamente essas descrições de ações que acontecem a gente pode desdobrar em teoria a gente pode desdobrar inclusive em avaliação de métodos mas como incorporar isso num trabalho diário na formação eu acho que é um grande desafio para nós professores e estudantes e pós-graduandos de arquitetura e urbanismo um dos vieses que eu imagino até para isso que eu trouxe essa discussão é começar a entender esse trabalho como uma prática absolutamente naturalizada é natural nem é uma questão de normalizada nem de conceituada mas está naturalizada nas dinâmicas urbanas esse tipo de trabalho então a gente precisa começar a desnaturalizar ela e transformar ela em procedimentos em métodos eu acredito e você também porque aí você falou isso um pouco outro dia que a extensão universitária cumpre um papel definidor porque a gente tira do estúdio do ateliê o estudante o professor e coloca ele num desafio que é entender os processos que estão no chão como a Ana Luísa eu gosto muito de pensar os coletivos a partir de como eles se territorializam que acho que tem muito a ver com a questão do chão da Ana Luísa mas eu acho que o trabalho de extensão não dentro do formato extensão universitário que a gente tem nas universidades públicas mas pensar uma ação permanente no ensino de extensão eu acho que é um caminho inclusive para a gente destampar nós professores somos os primeiros atores no sentido de normatizar e de instrumentalizar a questão do projeto inclusive eu sei que é uma das suas grandes questões de pesquisa a gente precisa primeiro tirar o professor desse lugar muito confortável que é que tem opera um conhecimento que pode ser transferível quando joga ali no campo num debate com os alunos e com as comunidades e não eu não estou falando nem trabalho de campo e nem só extensão universitária estou falando num cotidiano mesmo esse sujeito sai do lugar confortável de professor e entra nada que está sendo atravessado e vitinizado pela realidade pelos conflitos que a gente tem que administrar eu acho que isso é um caminho a gente ter menos ateliê menos aula e mais vivência dentro das universidades e nas públicas eu acho que a gente consegue ir fazendo isso com negociações com muito trabalho mas a gente consegue avançar nesse sentido então desculpe o tempo tem uma ordem não tem de falas depois é que o Jorge fez uma uma fala aqui para o Paulo não sei se mais algum outro algum outro componente da mesa quer comentar a pergunta do Paulo eu queria fazer uma pergunta para o Jorge e eu caí no meio eu queria acabar de responder a Luísa também mas não sei se eu tenho que me inscrever agora olha gente a gente está com a seguinte estrutura aqui a gente tinha a pergunta do Paulo Jorge respondeu agora a gente tem Otávio Leonidio depois a gente tem Anne, Caroline e Rita para falas acho que talvez então segue se quiser Ana comentar o que o Paulo falou e aí já fazia a pergunta para o Jorge não sei aí depois volta para as perguntas para os assistentes determinar a resposta porque poxa ela caiu no meio nossa começada pode falar Ana vai fundo responda então a Luísa muito rapidamente então Luísa já que eu caí desculpem acabou a luz aqui em primeiro lugar quero dizer assim que o chão está em perigo está em risco nesse momento acho que a dimensão aterradora da crise que a gente está vivendo nos fez perceber isso daí também a ênfase que se dá hoje ao chão apesar de não ser um tópico novo para a arquitetura evidentemente a arquitetura está intrinsecamente ligada ao chão e as ocupações também os movimentos também do ponto de vista da sua territorialização mas o dado novo é que isso de repente ganhou uma dimensão aterradora e urgente e por fim queria dizer também que o comum não é sinônimo de coletivo nem de espaço público porque eu fiquei com a impressão assim que na sua fala tinha alguma sugestão nesse sentido então lembrar que o comum também corre o risco de se tornar um chavão assim como o espaço público mas ele também ganhou uma urgência em meio a esse colapso que a gente está vivendo até porque a pandemia explodiu o espaço público escancarou as desigualdades enfim também nos deu uma nova consciência planetária então claro que a reindicação do espaço público continua sendo importante sobretudo em países como o Brasil mas acho que a gente deve e pode mobilizar a nossa imaginária para pensar e construir outras categorias só isso muito rapidamente obrigada eu acho que agora a gente pode fazer as perguntas do Otávio e da Anne e aí volta para a mesa e aí vem a Rita pode ser Rita? claro jóia Otávio então bom dia a todos e a todas quero pedir desculpas que eu não vou abrir meu vídeo porque eu estou na rua estou numa situação aqui em trânsito primeiro agradecer então essa mesa incrível com a qualidade das apresentações e do debate super inspirador antes das minhas perguntas não posso deixar de dizer que concordo 100% com o que o Jorge acabou de dizer a extensão é o caminho a gente tem que todo mundo nós professoras e professores sair da sala de aula mesmo e repensar sobretudo no caso dos ateliês de projeto a gente não pode mais eu acho ficar separado a gente tem que ir para a rua mesmo puxando a rua então agora tenho duas perguntas uma para o Jorge outra para a Ana Luísa Jorge você de algum modo propõe duas linhas uma mais vertical que é a genealógica e arqueológica temporal e uma mais horizontal não é? e isso tudo vira uma espécie que se chamou de composição discursiva mas nisso tudo tem uma espécie de salto entre os anos 70 e 80 até 2010 2013 e eu queria saber se a tua pesquisa o que está no meio dessas duas coisas outra coisa que eu também queria te perguntar você no final fala muito usa muito um conceituário das ciências sociais a função social sociedade se não tem que ter um conceito claro que está um pouco além ou aquém do vocabulário das ciências sociais para dar conta disso também achei incrível a sua fala Jorge Ana Luísa eu perguntaria para você também achei a sua apresentação muito muito inspiradora você começa o seu primeiro ponto de inflexão é o MASP eu sei que você estudou muito o RID o Aterro do Flamengo o Parque do Flamengo e também sei como você conhece bem a rodoviária de Brasília se esses dois projetos não participam como é que eles entram nessas três reflexões que você destaca muito obrigado gente agora então a Anny pergunta da Anny aí a gente volta para a mesa obrigada Otávio bom dia está dando para mim eu vir direitinho sim tá bom a minha pergunta é para o professor Jorge e ela ela é no sentido de perguntar assim em algum momento da sua apresentação o senhor citou a questão dos punks nos anos 70 e eu queria que você se for possível pudesse dizer sobre o que que você acredita que caracteriza as resistências urbanas hoje é assim para mim é muito claro porque eu vivo espaço urbano e eu sou militante e tento defender a rodoviária do plano piloto de Brasília que está num processo de privatização de privatização não chamam até de concessão né 25 anos de concessão então a gente está vivendo muito esse processo e o que eu vivo muito são as resistências do rap da galera dos passinhos que são muito violentados pelo estado policial que a gente está vivendo hoje né e se além do rap e da caracterização da análise desse discurso do rap a gente teria alguma outra coisa que esteja acontecendo eu queria muito saber esse seu olhar para esse objeto é isso obrigado então Jorge quer responder as perguntas bom Otávio obrigado Iane obrigado obrigado por as duas perguntas e até obrigado e desculpa já porque as duas perguntas eu acho que poderiam ser muito extensas as respostas deveriam ser muito extensas então só vou colocar alguns tópicos e a gente vai ter que ficar em contato gostaria muito para poder avançar isso não só com vocês dois mas com esse grupo todo que está aqui primeiro Otávio eu nunca tinha visto essa coisa do vertical e horizontal e essa coisa inclusive como método de pesquisa me interessa muito o vertical e horizontal e eu não tinha pensado isso para me apresentar que eu tinha formatado nessa apresentação essas duas perspectivas mas a verdade é quer dizer a genealogia e a arqueologia é para compor o entendimento de um vocabulário específico isso quando eu fiz a pesquisa só que ampliou para além de vocabulário para também a própria relação a esse vocabulário e os seus significados seus significantes quer dizer como se formaliza e o que está sendo formalizado do ponto de vista denunciado então muito para isso que eu trabalhei com essa questão que a gente pode chamar de histórica mas que eu prefiro chamar com os dois vieses de genealógica e arqueológica com relação a passagem dos 60-70 para o 2000 Otávio eu acho que até pelo contrário eu vinco muito a década de 90 e eu vinco muito a década de 90 por uma coisa que eu não consigo incorporar na minha apresentação mas que todas as minhas colegas incorporaram que é o mundo neoliberal a partir do momento que a gente tem os avanços do neoliberalismo principalmente quando ele começa a se expressar contundentemente nas cidades a gente começa a ter uma movimentação nos anos 90 muito expressiva começa com os movimentos anticodoviaristas e progride até o ápice disso que é 90 com a batalha de Seattle e com todos os carnavais contra o capitalismo aquelas movimentações de anos 90 e junto com essas movimentações Otávio na academia começa-se a prestar muita atenção em alguns pontos da literatura dos anos 60 e aí eu destaco o Lefes o Debord mas é o Deleuze Guattari é o Foucault é muito marcado de anos 90 e também até muito da minha geração que teve que pular de Hegel para esses caras num sopetão quer dizer foi até bastante difícil eu me adequar a isso quer dizer quando eu tinha em torno dos 30 anos começando o mestrado era a literatura que estava sendo colocada como uma perspectiva nova então anos 90 eu acho que é o reito de passagem só que eu considero os anos 90 não como um reito de passagem mas como um start de uma outra condição de manifestação seja ela política seja ela artística mas toda ela contemplada a partir da cidade esse é o ponto fundamental inclusive do trabalho que eu tenho que desenvolver tanto nessa nesse postdoc que eu fiz como que eu tenho feito agora não te respondi Otávio gosto dessa conversa acho que a gente podia até continuar em outro momento mas tem outras pessoas para falar me desculpe da Anne Anne tem uma coisa também eu falo dos punks e os punks viraram na verdade duas coisas de imediato não virou nada virou uma coisa inclusive difícil de gestão mas a partir que a gente começou a digerir eu sou bem da geração eu estive no primeiro festival punk do Brasil que foi na festa Pompeii em 82 então acompanhei muito a movimentação a partir do momento que a gente começa a entender eles se transformam em duas coisas uma perspectiva estratégica que são as ocupações punks que é estar na rua e uma outra coisa que é o objeto de esclarecimento do que acontece com a geração que está chegando no mercado na crise dos anos 70 o tipo de reação que eles constituem entre o niilismo entre a questão da violência a questão de modos operantes também então é estratégico mas que revela para nós pesquisadores um quadro de como a geração que vem a seguir vai ter que lidar com os conflitos que a modernidade deixou eu acho que é bem essa passagem ela é muito esclarecida a partir de observar as movimentações punks no mundo todo porque elas são muito diferentes inclusive só que a gente poderia fazer essa história com outro viés que eu acho também ponho na minha livre docência que é no 77 é considerado o ano do surgimento do punk porque saiu um disco de uma banda chamada Sex Pistols só que os punks existem antes disso principalmente em Nova York na mesma época que começa o punk começa o hip hop em Nova York também com as bandas com o grafite o grafite inclusive é um movimento existe a partir do hip hop até mais do que dos punks os punks é muita coisa da imprensa alternativa dos fanzines então o hip hop é um outro tipo de manifestação que está absolutamente incorporada casada com todos os enunciados e com todo o processo reativo que acontece no punk acontece no hip hop também como a gente vê essas coisas uma coisa que ficou muito marcada para a geração dos 2010 dos punks é o do It Yourself é uma coisa que até existia mas o Biafra o Jelon Biafra fala muito da questão do It Yourself mas a indumentária a aparência punk sempre foi muito contundente então se deixou essas coisas mais estratégicas ficaram do lado a partir de 2010 a geração inclusive que eu conheço bem também por alunos por estudantes meus começa a pensar no Do It Yourself e eu acho que isso virou até um tipo específico de chamamento que eu acho que estão em várias práticas só para lembrar uma o Kilombach que é de um bairro chamado Perus em São Paulo eles têm um termo que corre inclusive entre os coletivos de São Paulo que se chama civirologia ou seja se virar a gente não tem mas faz mesmo assim isso eu acho que é uma tradução do Piniquim do Do It Yourself que eu acho muito mais interessante por uma questão de vocábulo de termos civirologia mas eu acho muito mais importante porque não é simplesmente o fazer por fazer é o fazer meio congregativo meio associativo partilhado então eu acho que essas práticas contemplam muito claramente a questão de se agrupar que é uma herança e ainda não só dos pânques dos pânques é por causa desse friso no tempo que é esse início de políticas neoliberais e tal e crise do capitalismo que a gente conhecia como moderno mas na verdade ele continua o mesmo até hoje só mais cruel desculpa o tempo certo Jorge obrigada Rita então é tu prazer Oi gente obrigada então pela oportunidade deu tempo de chegar na verdade vou tentar só fazer uma pergunta que eu também seria de qualquer maneira minha tentativa de diálogo com todo mundo nessa mesa a partir das nossas afinidades e a partir daquilo que nos colocou nesse argumento aqui da apresentação eu tinha eu estava me perguntando aqui e coloquei isso lá no resumo eu acho que essa questão da atuação política do arquiteto ela está essa questão está colocada em novos termos exatamente a partir do aparecimento disso que a gente já chama de novíssimos movimentos sociais ou basicamente a partir dos chiapas dos apatistas no México ou de Seattle eu acho que sem dúvida é preciso fazer uma reflexão sobre o papel do ensino de arquitetura quando a gente se confronta com essas novas realidades urbanas ou quando a gente se confronta com as contestações que as vidas urbanas provocam e aí também concordo com o Jorge concordo com o Paulo a nossa conversa é para fora da universidade então acho que essa questão da extensão ela está posta mesmo e ela já nos coloca num lugar transformado de atuação dentro das escolas mas o que me ocupou nos últimos tempos sobretudo depois de 2013 quando a gente viu a teia em que a gente se emaranhou a partir da movimentação de 2013 é que existe uma atuação desse profissional arquiteto totalmente para fora da universidade que tem a ver com uma práxis política e que eu acho é a atuação profissional que vai sendo transformada assim essa era a minha tentativa de falar dessas experiências aqui do Usina em São Paulo do Marcos Missen na Alemanha ou do Kenny Coopers aqueles profissionais que de fato começam a pensar outras lógicas de projeto ou outras lógicas de atuação que estão fundamentadas exatamente nessa ideia da indeterminação da transitoriedade ou de organizações coletivas que vão aparecendo em lugar dos clientes das classes médias tradicionais que apareceram até para nós durante todo o tempo de existência dessa profissão então acho que da mesma forma que se transformam os professores de arquitetura e os professores de planejamento urbano dentro das universidades porque são forçados a pensar outras maneiras de atuar na realidade se transformam também os arquitetos e os planejadores urbanos que estão fora da universidade então a minha expectativa era um pouco já de tentar entender de que modo ou tentar conversar sobre como é que essa praxis se transformou porque no momento em que a gente toma as insurreições como arquitetura quer dizer a gente pensa as insurreições elas modificam o espaço provisoriamente nos protestos mas elas modificam o espaço quando elas pensam formas de gestão coletiva dos espaços de moradia como são as ocupações ou elas se pensaram em mutirões para construir os conjuntos nas décadas anteriores então eu acho também que a gente precisa começar a investigar isso sabe como é que esses coletivos ou esses arquitetos que estão atuando junto aos movimentos a esses movimentos recentes como é que a prática deles vem se transformando porque eu acho que isso num futuro não monjínco retorna nos nossos estudantes a partir da vivência deles está aí a Anne que acabou de descrever uma atuação junto aos movimentos então essa é um pouco a minha pergunta como é que a gente entende a organização dos movimentos como é que a gente trabalha com eles como é que a gente dialoga com eles em que medida a gente é uma fala verticalizada horizontal compartilhada então essa era isso é a minha a minha questão assim para fora da universidade sabe era isso obrigada obrigada rodada final da mesa comentando essa questão que a Rita trouxe agora no final e iniciaria pela Ana Luíza que também tinha ficado de responder ainda para o Otávio e eu não me atrapalhei aqui não percebi porque ela tinha caído de repente começa por ti Ana tu já responde já comenta a Rita e em seguida a gente faz uma rodada o que vocês acham é uma loucura mas vamos lá eu coloquei também meu e-mail aí no chat que acho que vai ser a saída mas respondendo muito rapidamente ao Otávio então tanto o Parque do Flamengo quanto a Plataforma Rodoviária de Brasília sim são projetos importantes do ponto de vista da relação com o chão e ambos estão citados em vários textos já que eu escrevi inclusive nesse texto que está no Arquitetura Atlântica que a Luísa citou que é um livro publicado pela Romano Guerra que vocês podem encontrar mas nenhum dos dois eu acho que abre um veio como o MASP em termos projetuais e discursivos abre um veio central um veio forte como o MASP até porque a gente não foi capaz talvez de entendê-los de elaborá-los e aí eu não diria nem tanto o Parque do Flamengo eu diria o acesso ao Oteiro da Globo não por acaso também um projeto do Lúcio Costa então enfim eu já tratei disso em outros textos e não é o caso de tratar aqui mas como também a Luísa citou o podcast ao qual ela se referiu é o do Gustavo Trabo chama-se Entre Mundos para quem quiser depois passar lá tem coisas bacanas também e comentando a pergunta o comentário da Rita eu queria eu queria colocar mais um problema que é assim como é que a gente vai fazer isso neste momento que a gente está no Zoom assim quando a gente está falando de rua está falando de mobilização de ir à rua levar os nossos alunos para a rua nem nós estamos indo à rua ninguém está indo à rua como é que como é que estão os coletivos agora eu acho que a Dani falou um pouco dessas atividades que ela tem feito que são tão importantes mas como é que a gente traz isso nesse momento eu acho que é um tremendo desafio também e por fim posso fazer uma perguntinha para o Jorge que ele não vai precisar responder mas é só uma colocação aqui rápida que depois a gente pode conversar Jorge mas você fez uma tentativa ali você falou de classificar os coletivos eu estou muito interessada em distingui-los mas não em classificá-los eu acho que a classificação é meio perigosa não sei a gente conversa sobre isso depois obrigada pessoal bom vou iniciar então por mim aqui comentando a fala a instigação assim da Rita né sobre sobre essa nossa prática né a prática dos arquitetos não só a prática dos professores mas a prática dos arquitetos muito a partir do que eu venho vivenciando aí nessa pesquisa militante em Porto Alegre durante o processo de revisão do plano né me parece que há há por um lado assim um eu acho que nesse momento que está super polarizado as ideias pelo menos aqui em Porto Alegre assim os coletivos os arquitetos urbanistas que efetivamente estão conseguindo trabalhar nessa perspectiva que a gente está comentando aqui com as pessoas são muito muito poucos pelo menos a nossa realidade aqui assim ainda muito nessa na luta pela sobrevivência do arquiteto né ainda pegando aquele monte de projeto que não é bem aquilo que eu quero fazer mas enfim vou fazendo porque aqui é o meu meu modo de sobrevivência e a arquitetura militante ali junto com os movimentos né tentando acompanhar esse processo assim que eu acho que não tem muita resposta ainda em termos de pelo menos aqui em Porto Alegre de forma de função né eu vejo muito até comentei isso na semana passada na quarta-feira na outra mesa que o que a gente tem o que eu percebo mais é essa geração que está saindo agora das escolas que começa a questionar nos próprios projetos de TFG esse modo arquiteto de ser assim me parece que é como se essa geração ainda tivesse que tomar pé não sei como é que vai tomar pé da situação porque na verdade a gente está nesse momento de isolamento então é muito está muito difícil de estar com as pessoas né mas o ano passado quando a gente desenvolveu essas atividades oficina de narrativa a gente viu que por mais precário que seja comunicação com essas com essas comunidades é possível a gente interagir ainda fazendo um esforço né lembrando aqui Flavinha da gambiarra né o esforço da gambiarra de alcançar o celular para aquele líder comunitário de botar um crédito para conseguir conversar então nesse momento me parece que a gente está ainda assim não sei num movimento assim muito suspenso ainda não vejo isso acontecer de fato a única esperança a esperança que eu venho sentindo assim em relação a de fato uma transformação do fazer da arquitetura vem sendo nesses projetos de TFG que vem mostrando já uma outra perspectiva assim né de um projeto que vem assim nessa 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 vibe do inacabado do ido flexível do transitório daquilo que não necessariamente tem uma função determinada mas que pode se transformar logo ali não sei assim isso que eu queria deixar registrar só fazer uma só fazer uma provocaçãozinha assim gente e se a pandemia durar mais um par de anos como é que os arquitetos e os urbanistas vão trabalhar porque eu não estou nem pensando assim nos coletivos como algo que se junta por uma questão momentânea eu estou pensando assim como é que a gente vai atuar nas soluções espaciais que são demandadas por exemplo nas pessoas que vivem em situações precárias quer dizer a gente não está na rua mas muita gente não saiu das ruas durante a pandemia que atuação será a nossa nesses lugares né fico só pensando assim e se a pandemia durar mais dois anos é só uma provocação posso falar Rita eu acho que a gente entra em guerra civil antes disso hein soltei essa questão muito mais urgente ontem o Eduardo Paes desceu aqui um decreto que as pessoas não podem permanecer na rua de 11 a 5 da manhã nós temos uma população de rua de 19 mil pessoas ele não deu solução para isso a câmera hoje está entrando com um processo contra isso eu posso falar rapidamente do trabalho que eu faço aqui é a verdade é que as coisas não pararam né assim eu trabalho com os ambulantes da rodoviária do plano piloto e com os ambulantes do setor comercial sul e todo existe todo um projeto de concessão de ambos os lugares e o PDOT está para ser reformado e eles querem existe uma briga entre se vai existir ou não habitação no setor comercial sul e está existindo uma perseguição maciça em cima tanto dos ambulantes quanto dos moradores em situação de rua então o que está acontecendo no cotidiano é que essas pessoas ligam para a gente dos coletivos mais organizados que estão também trabalhando eu faço parte de uma organização ecossocialista que consegue fazer alimento né trabalha com grupos de assentamentos do MST então eles estão passando fome e a polícia está indo para cima e eles estão na rua todo dia porque eles querem trabalhar então a polícia corre atrás deles toma mercadoria eles ligam para a gente disseram olha tomaram mercadoria a gente não tem o que comer a gente não tem para onde ir eles querem tirar a gente daqui então não parou no fim das contas é isso tipo parou porque existe muita gente que tem possibilidade de ficar em casa mas eles não tem essa possibilidade então não parou está ali está acontecendo todo dia no nosso cotidiano então acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar eu acabei de escrever achando que não ia dar tempo de falar mas a minha a minha fala vai justo nesse sentido que a Anne colocou eu acho que as coisas não pararam apesar do isolamento social e pelo contrário até se intensificaram porque as demandas que nós arquitetos temos recebido dos movimentos sociais coloquei aqui a própria experiência do IAB Alagoas tem dado muito suporte principalmente essas violências que já aconteciam mas estão mais fortes ainda nesse momento de pandemia que são as remoções forçadas então acho que os arquitetos têm se organizado e continuam se organizado e fortalecido as redes de uma outra maneira a partir dessas dessas nossas conexões e como a gente está fazendo aqui agora então realmente não pararam mas a velocidade é outra e os meios são outros inclusive eu penso nisso pelas próprias grafias a gente antes riscava os muros e agora que não se pode tem outras maneiras de intervir e riscar e grafar e borrar e rasurar eu gostaria de pautar uma questão talvez polêmica mas e também não sei se ela vem responder as questões da Rita mas tangencia eu acho que a gente também tem que ter cuidado com a própria reflexão sobre os coletivos apesar de achar que eles estão nos sinalizando outros modos operantes de pensar e de agir e de ver outros modos de ver a cidade também eu acho que também a gente tem que colocar essa prática como uma prática em vigia constante assim porque apesar de apontar alternativas elas recaem em modos operantes daquilo que a nossa epistemologia do que nos constitui no processo formativo eu acho que esse é um grande desafio assim dessa vigia constante das contradições porque a gente tem de romantizar demais os movimentos coletivos isso é uma coisa que eu tenho me policiado para não cair nessa armadilha tanto na atuação deles tanto nas nossas pesquisas tanto nas nossas atividades de extensão quanto na nossa atuação em sala de aula eu acho que a gente tem que lidar com as contradições com os conflitos que emergem entre nós e nas próprias comunidades eu conversava com a Dani esses dias ela falando assim cara a gente não está preparada ainda para lidar com os conflitos que está lá dentro lá nas comunidades porque transcendem aqueles que a gente acha que pode atuar então o que eu acho que é a grande questão assim é nos estruturar para para a aceitação do conflito como condição de ação e reflexão e e uma constante reflexão deste universo assim porque eu acho que é muito fácil a gente recair a modos operandes que que nos estruturam como seres pensantes assim ainda somos de uma geração que foi moldada cujo lastro ainda é outras perspectivas de enxergar a realidade e de atuar sobre essa realidade então eu pautaria isso assim não sei se eu trago uma resposta para a Rita mas é uma questão que eu tenho pautado muito assim para mim ao olhar a atuação dos coletivos sabe também para polemizar Dani posso pegar a palavra nessa rodada afinal vai lá vai lá vai lá vai lá primeiro o que a Anelísia falou é um cola absurdamente no que eu apresentei e no que eu também penso que a gente precisa passar para esse outro estágio que está naturalizado então a gente tem que desnaturalizar e passar para um outro tipo de reflexão e aí eu falo eu respondo a Ana Luíza Ana Luíza eu usei a palavra classificação que inclusive é muito complicada talvez até para dar um caráter de que a gente poderia organizar processos de avaliação mas você está com toda a razão tanto é que o meu último slide é sempre falando de distinções profissionais culturais políticas nesse trabalho então concordo que classificação não foi um termo feliz feliz mas eu o justifico a partir de um pensamento meio acadêmico meio iluminista totalmente século XVIII da gente classificar mas tem que ter alguns padrões avaliativos e aí até o que a Ana falou também tem aderência a isso com relação a Rita eu não faço a menor ideia se a pandemia durar mais um mês ou dois ou três mas você falou uma coisa que eu queria fazer uma observação rápida espero que seja rápida mas que me interessa muito e acho que também está muito na pauta da gente nas universidades você falou do Zina falou basicamente de um comportamento de arquitetos operando enquanto arquitetos na cidade com um modelo totalmente diferente a gente tem um marco internacional que é uma exposição em Berlim chamado Coletive Creative que o grupo convidado brasileiro foi o Bijari que eu não sei se vocês conhecem eles são muito simpáticos legais tudo mas é um estúdio de design de publicidade fez até coisas para lançamento de edifícios em São Paulo não estou fazendo um viés crítico ao Bijari só falando que eles foram para essa exposição sendo que a gente tinha no Brasil uma experiência e outra coisa quando se fala de coletivos operando em arquitetura e urbanismo disciplinarmente não artistas fazendo intervenção urbana que também constrói cidades mas operando enquanto arquiteto e urbanismo quando se faz isso em nível europeu se fala de parque pac-man e tal e não se fala de um tipo de atuação que é a assessoria técnica a gente tem a discussão toda da artística hoje em dia junto com a questão também da própria extensão universitária mas a gente criou um viés de trabalho que também pode ser romantizado tem que ser esclarecido mas ele é um viés profissional e principalmente disciplinar de arquitetos se a gente for classificar mas se a gente for identificar claramente o que é o trabalho do coletivo a gente tem que partir do ponto zero que é a autodemanda que ele se propõe então eu acho que é bom a gente começar recupera recupera um pouco o final da tua fala que ficou travada aqui pra gente por favor finalzinho não só lembrando quando você falou se a gente for classificar ah tá os coletivos a gente teria que colocar como ponto zero a autodemanda que ele se propõe a eu acho eu acho que as origens das assessorias técnicas exatamente arquitetos formados se propondo a trabalhar com a sociedade então eles criaram um formato que a gente deveria entender como talvez uma genealogia e arqueologia do trabalho dos coletivos aqui no Brasil eu acho que é um trabalho a TIS virou uma palavra-chave tá sendo muito discutida mas os processos de trabalho eu acho que poderiam ser muito mais desmiuçados muito mais entranhados pra gente poder conduzir essa discussão só isso tem um tempinho ainda? dá pra... tem sim Rita fala aí é porque fico pensando gente assim eu acho sem dúvida que um dos pilares dessa reflexão passa pela assessoria técnica sabe? passa pelo modo como isso vem sendo formatado mas eu eu fico imaginando o que se passa por exemplo no caso de Belo Horizonte tá? eu não vou eu quero tratar desse caso dessa singularidade assim as ocupações que acontecem em Belo Horizonte há 12 anos as ocupações urbanas essas ocupações elas são possíveis por causa de de movimentos bem específicos assim o MLB que é o movimento de lutas por bairros e favelas obrigadas populares e eles contam esses movimentos com um leque de profissionais advogado arquiteto urbanista historiador sociólogo entra todo mundo pra ocupação então as respostas que vem daí são documentários são peças jurídicas são defesas junto a uma relação muito próxima que passa a se estabelecer com o Estado com as mesas de negociação pra evitar remoção a discussão sobre a regularização daqueles terrenos arquitetos que entram desenhando arquitetos que recusam a conversa dos arquitetos junto com a comunidade que às vezes é uma conversa sobre espaço às vezes é uma conversa sobre organização daquele cotidiano então assim eu acho que a gente acho que foi a Ana Elisa alguém estava dizendo sobre a hora em que a gente chega na a hora em que a gente vai fazer esse trabalho a gente se envolve com muitas a Dani e a Ana Elisa conversavam sobre isso assim a nossa dificuldade em entender conflitos daquela realidade que está colocada ali que a gente chega com uma outra formação com uma formação técnica que não dá conta de muitas das disputas que estão ali só para contar um caso assim a gente por exemplo o tráfico de drogas né o tráfico de drogas que a gente não fala não vai falar deles nos nossos trabalhos acadêmicos nos nossos estudantes fazendo tese de mestrado e doutorado sobre as ocupações mas que é uma realidade né e que na verdade é uma força que não pode ser invisibilizada você não pode analisar você não pode entrar para trabalhar nesses lugares sem tocar nesse assunto vira um tabu né e é um assunto que molda o problema o que se passa nas ocupações então tem um caso que eu fico contando assim a gente tinha que mostrar tinha que chegar num determinado lugar e a gente estava num ônibus da universidade e para chegar nesse lugar a gente precisou de autorização do tráfico nesse lugar da periferia e a gente subiu e chegamos lá em cima olhamos conversamos fizemos o que precisava fazer lá em cima quando a gente desceu um dos rapazes que estava dentro do ônibus para a gente poder chegar lá em segurança falou assim olha professor então vou te falar que na hora que eu for pedir o ônibus na prefeitura eu vou dizer que chega ônibus aqui em cima sim que eles podem fazer passar a linha de ônibus porque veio aqui um ônibus da universidade então está provado que dá para subir veículo dá para fazer transporte coletivo aqui em cima na hora eu pensei na quantidade de forças que estava naquela imagem como é que ele entendeu que podia deixar passar o ônibus mas que o ônibus só passou porque ele me deu autorização então tem camadas da realidade nas quais a gente é jogada para dentro delas quando a gente vai para esses trabalhos gente a arquitetura precisa encontrar uma maneira de narrar esses problemas ou a gente precisa tratar desses problemas o mais próximo possível da configuração que eles têm e eu acho que isso em termos de ferramentas instrumentos analíticos a gente está só engatinhando acho que é uma velha dissociação do conhecimento técnico preconizado nas escolas de arquitetura tão distantes da política da postura ética tudo isso assim esse enfrentamento que a gente vem tendo nessa nesse momento assim com essas realidades com esse desconhecimento absoluto de como é que funciona de fato a realidade como a Anny estava comentando a realidade que não parou a gente quando ficou o ano passado fazendo o podcast a gente entrava também alcançava os celulares e aí fazia uma conversa e aí tu via que a pessoa sem conexão sem luz uma condição assim de uma precariedade absoluta e ali tentando conversar mas o mais interessante dessa acho que o que a Rita fala assim de narrar essa condição era observar as narrações entre as comunidades se estabelecendo de forma virtual ali então assim mulheres que começavam a narrar o seu cotidiano eu recebi 50 cestas básicas hoje gente e tem 150 famílias eu neguei a cesta básica para um homem dizendo que as mulheres tinham preferência mulheres com filhos e pessoas idosas e lhe vem um soco aí nesse momento que ela diz isso a outra de uma comunidade que é do outro lado da cidade que jamais se encontrariam possivelmente na realidade pega a fala dessa pessoa e começa a falar de si então esse encontro essa co-narração dessas pessoas é isso que eu queria dizer quando Lúcia quando eu estava falando desse processo emancipatório não somos nós que estamos levando processo emancipatório nenhum para essas realidades essa emancipação ela se dá pelas próprias pessoas e essa escuta entre as comunidades foi algo bastante impactante para a gente enquanto pesquisador vendo eles transformando as suas falas se encontrando se desencontrando nas falas os marcadores de raça classe gênero o tempo inteiro enfim eu não sei acho que a gente está numa sinuca nesse momento absoluto de muitas escalas tanto nessa escala de tempo não sei quanto tempo vai durar esse isolamento ao mesmo tempo que a cidade o nosso isolamento que a cidade segue acontecendo as pessoas seguem vivendo as pessoas andam sem máscara as pessoas e morrendo muito então não sei essa escala de tempo quanto vai durar mas também na escala de tempo da formação em arquitetura o quanto isso que tempo leva e que está levando a gente dentro da Universidade da URGS por exemplo tem enfrentado uma dificuldade enorme ainda de falar desses processos ainda uma cobrança de um saber técnico que se sobrepõe uma busca por um saber técnico que é mais visto como mais como superior ou como uma função do arquiteto urbanista então acho que a gente tem muita muita luta pela frente e acho que esses espaços de conversa são fundamentais para a gente avançando nessas escalas a Flávia trouxe uma questão super importante ali do IAB aquela hora também essa coisa da gente tentar esse nosso papel político de usar de ocupar esses espaços do IAB ocupar os espaços do CAL sabe colocar essas discussões ali dentro porque ali dentro a gente fica chocado ainda com as ideias que regem o Conselho Nacional é bastante absurdo eu não sei se mais algum segue tendo perguntas gente nós estamos nos 11h26 Ana me ajuda aqui eu fiquei toda atrapalhada eu não conseguia prestar atenção em vocês porque eu estava no chat gente vamos fazer um fórum de discussão a Lúcia está sugerindo isso eu acho vamos fazer um fórum vamos pegar os e-mails de todo mundo e vamos seguir nessa conversa basta a gente marcar um zoom a cada três semanas por exemplo olha bem pessoal infelizmente vai ter que encerrar aqui a reunião porque tem um limite de até 11h30 então muito boa discussão mas infelizmente vai ter que encerrar passamos bem é sinal que estava bom vou fazer uma proposta então gente vou deixar botar de novo meu e-mail aqui e aí eu vou pedir que todo mundo que quiser participar desse fórum mande o e-mail porque assim a gente consegue formar essa rede e fazer uma proposta nova proposta de discussão pode ser? lógico ótimo deixar meu e-mail mandei para mandei para a gente também é vou mandar para todo mundo já estou dentro você já tem meu e-mail né Dani não preciso te mandar a mesa pode ficar tranquila todo mundo que todo mundo quer Luciano coloca seu e-mail aí também isso não Luciano que eu estou chamando ele para entrar na lista de e-mails por causa da gente bom dia bom dia estou aqui acompanhando vocês com muito interesse e a coisa de uma eu eu Davi e a Ana Luiz nós fizemos um workshop sobre essa discussão do chão assim que foi muito interessante que dá de alguma maneira uma traz as questões que foram discutidas aqui sabe e ao mesmo tempo é vocês colocaram uma série de questões assim que que hoje a gente está enfrentando muito por exemplo os alunos da pós-graduação é uma coisa assim muito interessante porque tem uma coisa assim de uma falta de perspectiva mesmo entende assim às vezes muitas vezes de entender a própria pesquisa qual que é o caminho qual que é o qual que é a contrapartida de você estar andando numa universidade pública a dar para a sociedade como um todo sabe isso está num certo vazio assim que eu acho que talvez um monte de nós tenham percebendo isso né que seria essa contrapartida também é de nós mesmos né e aqui essa mesa eu acho que ela ajudou muito a pensar esse diálogo essas frentes que estão abrindo dentro da extensão que o professor Jorge ele destacou isso acho que foi algo bem relevante a gente pensar com mais cuidado nessas ações de extensão e como que elas se conjuntam a coisa de pesquisa e ensino né acho isso muito interessante também e também eu tinha perguntado com a Daniela a respeito do porque ela me falou a respeito das narrativas narrativas através de modo remoto muitos de nós aqui estavam falando né dessa questão de talvez a pandemia continuar né então como que a gente faz ações de estabelecer essas redes de contato com esses coletivos com esses movimentos sociais à distância e mesmo como a gente consegue criar vínculo muitas vezes em trabalhos que estão iniciando ainda entende eu falo isso por uma questão que eu tô pra começar a enfrentar agora nas próximas semanas né então essas conversas essas sugestões e dicas aqui que foram apresentadas pra mim tá sendo assim muito importante é um prazer estar aqui com vocês tá ótimo é gente nós vamos ter que encerrar eu peguei todos os e-mails que eu consegui aqui no chat mas se quiserem inscrever pro meio e-mail a gente vai fazer essa rede vai seguir essa conversa não muito além de hoje né vamos já marcar aí nos próximos dias pro debate não arrefecer certo queria agradecer demais todas as perguntas o interesse a parceria a paciência comigo aqui bem atrapalhada e nervosa enfim mas seguimos né seguimos e acho que a gente tem que resistir em todos os âmbitos e é acho que é disso que se trata essa mesa e o próprio o próprio evento aqui o próprio Enampar que agradecer demais o apoio técnico das meninas também organização enfim a paciência aqui que eu sabia que a coisa ia se prolongar a gente teve até o final aí gente 17 participantes assistindo né a gente teve uma hora que eu vi que a gente tava com mais de 30 pessoas então isso acho que dá a ver assim que esse é um tema que tá pipocando e a gente tem muita coisa pra conversar sobre ah então muito obrigada a todo mundo e eu também gostaria de agradecer a todos por essa partilha é eu acho que a gente como eu coloquei no início é a gente tá num processo de formação continuada e atenta e vigilante que continuemos assim vigilante de nossas práticas de nossas reflexões acho que essa é a grande questão que nós precisamos pautar em nossas vidas muito obrigada a todos obrigada gente pela super parceria carinhosa do grupo que foi incrível esse um ano assim foi mesmo foi mesmo obrigada pela partilha foi bacana um abraço a todos muito prazer estar aqui com vocês tudo de bom a todos Legenda Adriana Zanotto